Salve galera do canal Galutube! Hoje estreia aqui mais um quadro do canal. Pra galera que não tem tempo de assistir os vídeos completos, que tem pouco tempo também, para acompanhar as principais notícias do nosso Galão da Massa, vai ter um vídeo por dia com o resumo das principais notícias em apenas um minuto. Então, você que não é inscrito, já aproveita pra se inscrever e ativar o sino de notificações e já deixa o like no vídeo para não esquecer depois. E vamos nessa! Atlético Mineiro, uma vez até morrer! No Minuto do Galo de hoje, nós temos as seguintes notícias. O Galo rejeitou o lateral esquerdo Jefferson, ex-Inter e seleção brasileira, pois após avaliação, o jogador não agradou a comissão técnica. E como o Galo corre atrás de um lateral esquerdo devido às más atuações de Fábio Santos, o Atlético deve fazer nova oferta por Felipe Jonathan, do Ceará. O Galo deve voltar a conversar com o staff de Angel Romero. As conversas tinham esfriado devido à recusa do Galo em liberar o atacante Luan para o Corinthians. Porém, o atleta cobrou a empresa que cuida da sua carreira por um desfecho final, pois o mesmo se encontra parado e apenas treinando à parte no grupo do Corinthians. Nos próximos dias, devemos ter novidades a respeito disso. E, por fim, Alexandre Pato, o atacante, foi sondado pela diretoria do Galo. Porém, os altos valores de salário e a concorrência pesada com outros clubes interessados no atleta assustaram a diretoria alvinegra, que ainda sonha no retorno de Diego Tardelli. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comente sua opinião nos comentários e, a qualquer momento, eu volto com mais notícias do Galo. Valeu! Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer